Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Arda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Ela é On Fire, da NKM. Eu realmente não sei, assim, o que ela vai falar nessa música, porque o título e a thumb deixam uma coisa assim muito aberta, porque normalmente, bom, com certeza vai ser um trap, mas normalmente fazem-se esses traps baseados em algum outro personagem. Mas eu realmente não consigo ter nenhuma ideia de qual personagem seria, se for mesmo. Talvez seja uma música totalmente, assim, original, das próprias ideias dela, sem ter uma música inspirada em nenhum outro personagem. Mas vamos ver, porque eu tô bem curioso. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que vocês se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu trago pro canal, ok? Agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já. Ela tem uma música bem rapidinha, com só 2 minutos e meio. Ok, nossa, não espero assim que eu comecei a começar um, assim. Mas a forma de começar é muito legal. É uma forma muito divertida. Não sei quem é essa personagem, ou é personagem de um anime, ou sei lá, é só uma fanart. Não sei, fiquei uma dúvida agora. Nossa, é de ser refrão. Há tempo que eu escutei uma música que eu gostava assim, tanto assim do refrão, mesmo aí sendo simples, de certo modo. Simples muito em tiapas, claro. Mas... Nanananananana... E ela é one-fight, yeah. E navegando pelo mar do meu consciente, a minha riqueza se torna presente. Varas estratégias milionárias na minha mente. Yeah! Eu me sinto seu tesouro, mas não sou o One Piece. Faço sudo com a minha lente, em apenas um clip. Passeando nos tapete, vermelho, eu sou xix. Quando eu e você dominarmos o crime. Nossa, eu dou referências da outra nobre em uma música assim. Olha esse beat, eu tô muito impressionado com esse beat. Com esse beat também com beat, mas com um refrão. Viu como uma grande onda, e eu me sinto em chamas. Me sinto em chamas. Nanananananana... Ela é one-fight, yeah. É... É... Nossa... Ok, passou até muito mais rápido do que eu esperava. Eu sabia que era uma música curtinha, mas quando a gente realmente gosta da música, quando vem a música é tipo... Voou. Mas enfim, eu... Nossa, eu me impressionei muito com essa música. Principalmente sim com o refrão, o beat no refrão, a forma como ela foi cantando o refrão. Até foi a forma como ela iniciou a música, foi com o refrão. Eu citei ela antes do vídeo, que era uma coisa que eu não esperava, assim. É realmente bem comum você iniciar uma música, já com um refrão bem... Energético, por assim dizer. Mas ainda sim, caiu muito bem pra essa música, pra vibe da música, cheia de referências a outras obras. O que eu acho isso muito legal. Gostei bastante, sente como foi falando ali em alguns momentos, sobre ela se... Como pode dizer? Assim, sabe? Falando de si mesma, sabe? Com... Certo orgulho, talvez seja o termo. Não, não tem estratégica nessa palavra. Mas em si, ressaltando, sabe? Sobre si mesma. Então foi uma coisa que eu chamo muito de atenção na música, fora as referências das outras obras, como eu já falei. E o refrão... Olha, eu não queria ficar só falando do refrão, mas não tem como não comentar. Eu tô muito impressionado com o refrão. Porque o refrão... Nossa... Eu definitivamente... Eu escutaria essa música, assim. Só se ela fosse ficar repetindo o refrão, eu escutaria. Então ver uma música onde, além do refrão, esteja uma letra muito boa, assim, de escutar uma vibe muito boa... Nossa, essa música foi perfeita. Eu tô muito impressionado. Eu realmente tô muito... Tipo... Uau! Porque era realmente uma coisa que eu não esperava. Então ver uma música, assim, nesse nível... Tipo... Ah, sei lá. Aí eu tô... Eu só não esperava que fosse uma música com essa vibe, assim, tão animada. Tipo, foi mais um trap, assim. E eu já assisti outras vezes. Eu não sou muito fã desse estilo de música, mas essa música aqui, com certeza, vai pra minha playlist de músicas favoritas. Porque olha que música boa, hein? Nossa... Eu tô muito em choque com esse refrão. Com a vibe, com o beat, com a forma como ela cantou no refrão, me impressionou demais. Mas, enfim... O vídeo foi esse. O link do vídeo original vai tá aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!